Salve, salve galerinha do YouTube! Beleza? Nesta vídeo nós iremos aprender como aumentar o tamanho de exibição das camadas. É algo bem simples. Vamos a nossa camada. Lembrando que a nossa camada deve estar desbloqueada. Caso a sua camada esteja bloqueada, vai aparecer um cadeado. Basta clicar nesse cadeado para que você possa desbloquear. Nós temos a nossa thumbnail, ou seja, a nossa miniatura. Vamos estar posicionando o ponteiro do mouse. O nosso ponteiro do mouse tem essa setinha. Ao posicionar sobre a nossa miniatura, vai surgir essa mãozinha. Vamos pressionar o botão direito. E nós temos três opções. Small, Medium e Large. Pequeno, médio e grande. A opção pequeno já está marcada. Vamos selecionar médio. E dessa forma foi alterada o tamanho de exibição da nossa camada. Vamos fazer mais uma vez. Posicionei o ponteiro do mouse sob miniatura. Botão direito. Large. e dessa forma nós temos três opções que na qual vocês poderão estar selecionando para que vocês possam estar trabalhando da melhor forma com sua camada. Bom galerinha, a nossa aula está chegando ao final, mas vale lembrar que a ajuda de vocês para o canal é muito importante. E como ajudar? É bem simples. Basta dar uma like, ou seja, clique no botão gostei, adicione os favoritos e não esqueça, compartilhe, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Essa divulgação é muito importante para o nosso canal. Bom galerinha, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueçam. Espero vocês na próxima vídeo-aula. Um forte abraço. Muito obrigado.